A semana que termina foi marcada pelo início do processo de regulamentação da reforma tributária. O governo entregou ao Congresso o primeiro projeto de lei com regras para definir o funcionamento do novo sistema de coleta de impostos sobre o consumo. Entre os principais pontos estão os produtos da cesta básica que ficarão isentos de tributos, o processo de cashback que dará desconto extra aos mais pobres e os setores que vão se beneficiar de descontos. A porcentagem prevista para a alíquota do novo imposto de valor agregado é de 26,5%, que já é uma das maiores do mundo e pode ficar maior ainda se houver novas exceções incluídas pelo Congresso. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec explicou o que o governo propõe. O texto agora vai ser debatido e alterado pelos deputados e senadores. A expectativa é aprovar a regulamentação até o fim do ano. O sistema federal de pagamentos foi acessado indevidamente por hackers que desviaram milhões de reais que iriam para empresas com valores a receber do poder público. O caso é investigado pela Polícia Federal e pela ABIN. O governo diz que reforçou a segurança de acesso e que não houve uma invasão, mas uso indevido do login de funcionários. O Nexo contou quais brechas a ação dos criminosos revela sobre a segurança digital no setor público. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela aprovação de uma lei com o potencial de banir o TikTok nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden sancionou o texto que foi aprovado no Congresso e estabelece que a plataforma de vídeo da empresa chinesa ByteDance venda a operação americana ou deixe de atuar no país. A justificativa é que a rede representa uma ameaça à segurança nacional por ter ligações com o governo chinês. A empresa nega e vai contestar a medida na justiça. O TikTok tem mais de 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, entre eles o próprio Biden, que publica vídeos como parte da sua campanha eleitoral. Também nos Estados Unidos, protestos contra a guerra na faixa de Gaza estão se espalhando por universidades. Os reitores das instituições estão respondendo com prisões e repressão aos estudantes. Alunos montaram acampamentos nos campi pedindo que as instituições parem de fazer negócios com Israel e com empresas ligadas ao setor militar. Centenas foram detidos em lugares como as universidades de Colúmbia e de Yale. Em resposta à repressão, novos protestos foram surgindo em dezenas de outras universidades pelo país. O Marcelo Montanini contou que a amplitude das manifestações levanta comparações com movimentos contra a guerra no Vietnã nas décadas de 60 e 70. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho